Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1893, de hoje. Sim, hoje. Domingo, 19 de fevereiro de 2012, a partir de agora, Jornal André Amorim, com 20 minutos de doação. A partir de hoje, vamos a gostar. Ritmo quente, você vai saber a respeito da rainha. Davi Isabel sabe lançar. Sapo cai, agentes infiltrados vão caçar policiais a serviço do bicho. Grandes avançam, você vai saber a respeito disso na sessão ataque. Mais uma chance de ganhar o seu apartamento. Não perca. Detalhes nas páginas 20, 32 e 33 do seu Jornal do Dia. Hoje, nova cartela com o seu. Ana Lúcia Moreira, ganha dois de interag, ganhou um vivacis, é a promoção de a sorte do seu Jornal do Dia. Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Ah, sim, a matéria sobre a nossa sessão, a revista, já é. Tá, gente? Estas e outras notícias, você vai saber, junto com algumas notícias do site InfoChica, e com algumas notícias do site ProtejaTeusFilhos.org. Olha que bacana, hein? Algumas notícias agora. O Jornal André Amorim começa a casa. Estas e outras notícias, você vai saber do ano mais, no Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal do Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal do Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domínio, o Jornal do Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Se ligue na promoção O Dia da Sorte do seu Jornal O Dia. Você pode ganhar um apê mobiliado e concorrer a mais de 90 prêmios. Tem carros, motos, TVs e muito mais. Compre seu Jornal O Dia e participe da promoção O Dia da Sorte. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. O dia disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o CEP operador 21-2461-0. CEP 20715-003. www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Venta Científica na Metropolitana AN 1090 KHz, do seu dia, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às 5 da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN 830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O presente. É o último dia de aula. Os aúns resolvem presentear professores. O filho do dono de uma doçaria lhe dá uma caixa. Ela dá uma sacudida e pergunta. São bombons? Acertou, professor. A filha do dono da livraria lhe dá um embrulho. Esse está pesado. Acho que é um livro. Acertou, professor. O filho do dono do bar lhe dá uma caixa. Ela nota que a caixa está vazando. Passa o dedo, apanha uma gota, experimenta e arrisca. É um vinho? Não, professor. Ela experimenta mais uma gota. É um whisky? Também não. Não, desisto. O que você me deu, viu, menino? Um cachorrinho. Às notícias, por favor. O que você me deu, viu? O que você me deu, viu? E agora, no Jornal Andramorim, a notícia mais quente do dia. Sapucaí, agentes infiltrados vão caçar policiais a serviço do bicho antes. Homens da Corregedoria da Polícia Civil se recusaram a fazer a credencial na Liga Independência das Escolas de Samba, que dá acesso ao Sambódromo, mas entraram para checar de ilícitos. Quem tentar impedir, será preso. Detalhes nas páginas 5 ou nas páginas 4 e 5 na sessão Rio de Janeiro. Na sessão ataque, grandes avançam. Love marcou o segundo gol do Mengão. Sem atravessar o Samba, Flamengo venceu de virada por 3 a 1 o Rezende e está na sem final da Taça Guanabara. O Clube derrotou o Bangu, 3 a 0. O Botafogo ganhou do Macaé, também pelo mesmo placar, 3 a 0. E o Vasco manteve os 100%. 1 a 0 no Boa Vista. Boa Vista é de... Me parece que é de Bacaxá, alguma coisa assim. Não, Sacoarema, lembrei. Boa Vista é de Sacoarema. Detalhes entre as páginas 2 e 9 na sessão ataque. Então as semifinais ficavam assim. As semifinais da Taça Guanabara. O Flamengo vai enfrentar o Vasco e o Botafogo vai enfrentar o Fluminense. Ok? Na página 16 da sessão Rio de Janeiro, frisas não ficaram prontas. Mas Paris do Tiochi emociona a avenida. No campeonato... Aliás, no desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso A. Na Lesga. Liga das escolas de samba do Grupo de Acesso. Na sessão Saúde, na página 40, cientista de 17 anos pode ter descoberto a cura para o câncer. Nas páginas 48 e 49, na sessão de AD, Mania Nacional, Curo de Fim e Sampa batiza até bloco de carnaval. Na capa da revista Jaé, ritmo quente, rainha da Bíblia Isabel, Sabino Assato, aprendeu a naçar cuduro. E vai dar show do ritmo angolano na Sapucaí. Veja o segredo dela e das outras 12 rainhas de bateria na revista Jaé. E mais, grátis, encarte especial com as letras do samba. Ainda... Ah, na página 15, me parece que na revista Jaé, sei lá. Tamborinho de ouro. Você vota e escolhe os melhores do carnaval. E ainda na revista Jaé, nas páginas 8 e 9, a nova Sapucaí, todos os detalhes do Sambódulo. Bispo britânico Richard Williamson será processado por negar o holocausto. Pessoas como o bispo britânico Richard Williamson, capaz de negar o holocausto, assumindo que pelo menos sabe um pouco de história, é algo que confunde seus cinismos e esfarçatezes. Williamson, em uma entrevista à televisão para um canal escandinavo, ou seja, um canal que pertence a um dos países nórdicos, negou a solução final. O extermínio sistemático dos judeus e as câmaras de gás nos campos de concentração nazistas, como Auschwitz, na Polônia, Dachau, na Alemanha, e Treblinka, na Polônia. Segundo a agência F, em um tribunal de Redes Bonas, abriu hoje o processo de apuração do bispo britânico Richard Williamson, 71 anos, ultraconservador e lefebriana, Marcel Lefebvre, fraternidade de Pio X, em primeira instância condenado a uma multa de 10 mil dólares para negar o holocausto. Ele menciona o cabo que tem dificuldade em reconhecer a realidade histórica. A existência desses miseráveis levanta raiva, motiva o nojo e apaixonar o coração. Quão diferente seriam suas opiniões se nessas vezes tivesse alguém de sua família? E é padre o bandido. Claro, é melhor estar do lado daqueles que apoiar os seus anteriores da direita radical e autorizar os papais. A conveniência de sua ambição sem limites é a hipocrisia e maldade da igreja católica e os seus infratores, os seus infratores, menos. Mentira, mentira, sempre fica alto. Outra notícia aqui. Sacerdote Fedele Bichélia e Antônio Gaudio acusados, ou Antônio Gaudio, acusados de violar freia. Condenado a 9 anos de prisão, o ex-padre por agulho sexual a uma freira. Dois pedófilos nas mãos da justiça vão caindo como ratos. Um padre e seu colaborador passaram 9 e 6 anos de suas vidas, respectivamente, atrás das grádias. As acusações são de estupro sistemático de uma freira que trabalhava com eles. Discute a notícia. A corte de Cosenza, ou Cosenza, no sul da Itália, condenou a 9 anos e 3 meses de prisão, no primeiro grau, ao ex-padre Fedele Bichélia, por abuso sexual a uma freira que trabalhava em uma instituição de caridade que ele fundou. O tribunal também condenou um dos contribuintes para Bichélia, Antônio Gaudio, a 6 anos e 3 meses de prisão, pela mesma acusação, disse a imprensa italiana, a imprensa Reuters, ou a agência Reuters. O padre não hesitou em negar os fatos depois que ele e seu parceiro foram acusados pela freira de seus violadores. Violamos e desfrutamos, pois amanhã negaremos. E então, feito o negócio. A questão é, 9 anos, cura nas filhas da alma. Fiel amigo leitor, o que você acha? Não só o leitor, mas espectador de J.A. E agora, as notícias do site Bonfuxico. Fernanda Lima, posa poderosa no centro de São Paulo. A apresentadora estrela a nova campanha da Maria.Valentina. Ou Maria... é, isso mesmo, Maria.Valentina. Fernanda Lima, posou para a campanha de inverno da Grifibar, na Maria.Valentina, um centro histórico de São Paulo. A apresentadora do amor e sexo da Globo, atraiu a atenção das pessoas que passavam pelas ruas do local durante o ensaio. Foi ótimo fotografar no centro de São Paulo. A locação, com suas construções antigas, vendavam em momentos da Europa. Temos verdadeiras obras-primas construídas a céu aberto, contou a atriz modelo e apresentadora. As novas peças da Grifibir são inspiradas na essência feminina e na força da mulher, sempre à frente de seu tempo e que se destaque onde quer que esteja. Por isso, a escolha do cenário. E agora, outra informação. Britney Spears e Rihanna exageram no decótido no fim de semana. Kim Kardashian e Taylor Swift também deixaram serios à mostra em festas do Grammy. O último fim de semana foi decisamente o dos decótidos abusados. Britney Spears e Kim Kardashian deixaram boa parte dos cenários à mostra na festa para a Grammy do empresário Clive Davis, no Beverly Hilton Hotel, no sábado dia 11, em Los Angeles, Califórnia. Já na festa do Grammy, realizada no domingo, dia 12, no Staple Center, também em Los Angeles, foi a vez de Taylor Swift e Rihanna mostraram seus atributos. O vestido de Katy Perry, azul como seu cabelo, tinha decótido careca, escondendo a parte da frente do corpo. Mais atrás, deixou suas costas à mostra. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, Sabrina Iniciará negocia um programa solo com a Rede TV. Com a ida do Pânico para a Band, o destino dos dois ainda é externo. Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, do site F5, todo o elenco do Pânico na TV deixou com a Band e se decidiu com a Band e se decidiu com a Rede TV. O apresentador e o humorista Ivo Suíta, líder do grupo, disse a publicação que 100% do elenco fechou. Na quinta-feira de 2016, como o Fichico noticiou, foi assinado o contrato pelo Pânico na TV entre Tutinha, do informado do humorístico, e da Rádio Ivo Impan e a TV Bandeirantes. A atração estreia em março, mantendo-se ao domingo no canal do Saad. O Pânico ficou por mais de oito anos na Rede TV. Ainda segundo o Feltrin, os atrasos da Rede TV nos pagamentos da Tutinha, que pagam ao seu próprio mundo do cabeça, Ivo Suíta, Caioca, Bola, foram determinantes. Contudo, segundo a comunista Patrícia Gurgutti, do jornal O Globo, o Sabino Assato, o Olímpio Scarpa, o Pesco e o Wellington Muniz, do Ceará, são os funcionários da Rede TV. E até amanhã de hoje, quer dizer, e até amanhã de sei lá quando, ainda não teriam se desligado da emissora. A jornalista diz ainda que Sabino e o Wellington vinham negociando por uma história com a direção artística. Os projetos correriam paralelamente ao Pânico. Ah, quinta-feira. Foi sexta-feira, né? Até amanhã, sexta-feira. O Fuxico Apuano, que Sabino e o Ceará, devem ter uma reunião na sexta-feira com a direção da Rede TV para definir se ficam ou seguem com os colegas para a Band. Ah, foi uma manhã de quinta-feira, sabe? O F5 ainda afirma que, além do Pânico, a Band também vem negociando com o Sianas de Mênios, que se reuniu na Rede TV e mulher de um dos outros, Marcelo de Carvalho. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço, feliz carnaval e até amanhã. Fui! O Jornal André Mourinho fica por aqui. O Jornal André Mourinho fica por aqui.